Isso porque a China disse à Argentina que cortar relações será um erro grave e o Brasil tem adotado estratégia para a Milley. Inclusive China cita o Brasil também, romper com a China ou com o Brasil seria um erro grandíssimo. Eu acho, estou arriscando aqui a opinião que posso errar ali na frente, eu acho dificílimo, quase impossível e acho que a tendência é ele não romper. Por quê? Porque como é que você rompe? Você proíbe o empresário de comprar da China? Se ele é a favor do livre-mercadismo, então o empresário decide de quem compra. Agora, o rompimento aí é rompimento político, é rompimento de relações diplomáticas, é fazer oposição na geopolítica mundial ao que a China vem significando no cenário internacional. Então a China manda um recado, um erro grave. Ontem alguém me disse que a China já investiu 30 bilhões de dólares na Argentina, aliás a China já investiu na América Latina inteira 22 países, dos 34. O Brasil ainda não recebeu praticamente nada deste financiamento das chamadas novas rotas da seda. Agora, eu não tenho essa confirmação, vamos ver se até sexta-feira a gente confirma, mas que existem muitos investimentos chineses na Argentina, sim. Eu vi um meme ontem interessante, que é o Milley vai privatizar empresas, porque ele é capitalista e tal. E aí aparece uma foto do Xi, aqui está o comunista que vai comprar todas as empresas privatizadas da Argentina. Aqui na minha cidade tem uma grande empresa de energia elétrica, a CPFL, hoje tem uma bandeira da China, lá ao lado da bandeira do Brasil, pertence à China. Então a China manda o recado, é um grande erro a Argentina romper.